Uma criança que eu tinha quando eu era pequena e assim me foi ensinada e talvez para você também foi ensinada que tudo aquilo que a gente faz, que é com muito esforço, com muito perrengue, que a gente elenhou muito e eu tenho essa casa, mas tu não sabe o quanto que eu batalhei para conseguir isso. De certa forma, sim, claro que tem o seu valor, a dedicação e tudo aquilo que a gente se empenhou internamente, exercitou bastante o músculo da disciplina e da perseverança, mas a vida não está aqui para ser judiada, para ser sofrida e sim, é inteligente toda essa questão da leveza, da facilidade, porque uma árvore, ela não se estupica toda para crescer, faz parte da lei da natureza, a abundância, a fartura, a leveza, o desfrute, o joy, a alegria. Então, se você está ainda numa vida de bastante lenhação, em que as coisas estão duras, é muito importante a gente lembrar de que quando a nossa vida está bem no prumo certo, quando o nosso vagão está bem na sua bitola correta, o trem ele só desliza, não range, não faz muito barulho, não é sofrido. Quando a gente está com alguma questão de desvio na coluna e a gente vai no quiroprata, nossa, ele vai ali dar uma ajeitadinha, parece que varrer ou se abaixar, ou esfregar o chão, ou pegar um peso, não é mais difícil. Por quê? Porque a coluna está alinhada. Quando a gente, na nossa vida, está com a nossa vida também bastante alinhada com estrutura, não tem de fazer esforço. Naturalmente, aquilo ali flui com facilidade. Não quer dizer ficar deitadão na rede sem fazer nada, mas fala de uma fluidez, fala sim de facilidade e de felicidade.